Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Carlos Eduardo de Oliveira, da Clínica Respiraire, Instituto do Pulmão. E o assunto hoje é muito importante. Eu sempre tive vontade de fazer essa matéria e nós vamos fazer no dia de hoje, que é cigarro eletrônico e tabaco e seus malefícios. Qual que é o pior? Tem o menos pior? O melhor? Nós vamos saber tudo isso com o doutor agora. Tudo bem contigo, doutor? Bem, Tamir, é um prazer estar te recebendo aqui e falar sobre um assunto tão importante como esse, né? Que a gente tem vários casos durante a nossa lida da semana e é um assunto que está muito em voga agora, né? A gente pode abordar várias questões sobre isso. O cigarro eletrônico vicia também? Vicia. Inclusive, desde a RDC da Anvisa de 2009, ela proíbe qualquer tipo de comercialização de dispositivos eletrônicos. Foram dispositivos criados para que as pessoas que consomem tabaco convencional, cigarro, charuto ou cigarrilha pudesse fazer a ponte para a cessação. Só que acontece um problema com esses aparelhos, que não há uma regulamentação sobre os líquidos. Então, a gente não sabe o que tem ali dentro, nem o que há e nem a quantidade do que tem. Então, a RDC foi muito clara. É proibido e até hoje é proibido, né? Todos esses produtos que a gente vê, os jovens utilizando cada vez mais, porque eles são gostosos, né? Tem sabor, fica fácil. Eles têm nicotina, eles viciam. E eles têm pelo menos 52 substâncias já identificadas que levam ao câncer de pulmão também. Narguilha ou narguilê, não sei qual é o nome correto, é líquido e também é usado tipo um carvãozinho, não é? Exatamente. O carvão, ele serve para fazer o aquecimento do tabaco. E ele passa por um dispositivo, que é um líquido, que seria supostamente para fazer a filtração da fumaça. Então, vendeu-se a ideia de que aquele líquido ou aquela fumaça, né? Seria menos nociva para a pessoa. O que é uma ideia completamente errada, porque hoje já se sabe que uma hora de uso do arguilha equivale ao consumo de aproximadamente 100 cigarros. Então, ele é tão nocivo quanto ou mais, porque demora mais, a pessoa fica exposta mais à fumaça. E a gente tem dois tipos de fumaça, né? A fumaça de inóculo direto, em que a pessoa puxa, traga. E a fumaça que fica do ambiente. Tudo isso entra nessa conta junto. Porque sempre entre os jogos tem aquela febre, aquela modernidade, né? Tanto o narguilha e também agora esses cigarros eletrônicos, que parecem... É bem interessante, como se fosse um apito, eu sempre falo, né? E isso também é maléfico quando o narguilha e também o tabaco? Sim. A questão que apareceu um pouco antes da pandemia foi um estudo muito grande que foi feito nos Estados Unidos, porque gerou uma epidemia de uma doença inflamatória pulmonar grave, inclusive com óbitos e com jovens de 16 anos precisando de transplante pulmonar. E quando foi se investigar isso, tem até o nome que é o EVALI, que é uma doença relacionada ao consumo desses dispositivos, os podzinhos, parece um pendrive, né? Isso. Exatamente. E isso levou a esse tipo de doença e estava relacionado ao uso do endocannabidiol, que estava sendo colocado justamente para aumentar o grau de adesão das pessoas nesses dispositivos. O intuito é viciar. Viciar. E vicia mesmo. E vicia. Muito. E daí os malefícios aparecem também. Bom, eu montei umas perguntas aqui para o doutor, se você já, de uma certa forma, já respondeu, te peço desculpas, né? Como que fica o pulmão de quem está só no cigarro eletrônico? Ele fica danificado da mesma forma que o tabaco? Essa é uma ótima pergunta e uma boa oportunidade da gente abordar isso. Ele fica, digamos assim, o grau de lesão pulmonar, ele vai ser o mesmo. A questão aí é só o tempo. Porque é o seguinte, o cigarro convencional, ele causa mais lesão da via aérea alta. Então, do nariz, dos seios da face, da traqueia e depois para os pulmões. Que é o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Acontece um pouquinho diferente desses dispositivos, porque você pode perceber que a fumaça deles não é tão densa quanto a fumaça do cigarro. Mas ela fica em suspensão por mais tempo, porque o particulado dele é menor. Isso acaba levando a uma lesão pulmonar maior. Então, o paciente vai experimentar um grau de lesão pulmonar mais intenso que o cigarro. E mais rapidamente. Só que também é aquela questão da indústria. Como essa fumaça é menos densa, ela acaba entrando mais. Então, a absorção que você tem das substâncias, da nicotina, principalmente, ela é maior que a do cigarro. O que leva a mais adesão e mais rápido. Pode levar a óbito? Pode levar a óbito. A gente já teve alguns casos relacionados à queimadura grave de via aérea. Porque aquela fumaça, ela tem uma temperatura bastante alta. Eu já vi pacientes com queimadura de lábio, queimadura de céu da boca, queimadura de traqueia, inclusive com necessidade de intubação. E a própria evalir, que pode ser uma complicação, digamos assim, é a complicação mais grave, que pode levar a óbito do paciente um pouco tempo. É porque hoje as pessoas, os jovens principalmente, substituíram literalmente o tabaco pelo cigarro eletrônico. E claro que as consequências, se já fumava, já estava no tabaco. Passou para o eletrônico, pior ainda. Os dois são problemas em tempos diferentes. E o que a gente vê é exatamente isso. Cada vez as pessoas mais jovens consumindo mais precocemente o tabaco ou substâncias relacionadas ao tabaco. Principalmente nas escolas, em que um jovem leva, e aí ele passa para o colega, e aí começa aquela distribuição. E é permitido o cigarro eletrônico em qualquer lugar? Não. No Brasil, a comercialização é proibida. Todos esses dispositivos que a gente vê aí são de forma ilegal. São comprados, a aquisição deles é totalmente irregular. Agora, o narguilho, por exemplo, se é algo proibido, por que tem a venda? O arguilho, ele entra como uma outra categoria, que seria o tabaco aquecido. E essa tem a legislação brasileira autoriza. Embora isso esteja sendo modificado agora. A Anvisa está revisando esses conceitos. Creio que a proibição dos dispositivos eletrônicos deva permanecer, mas eu acredito que essa questão do arguilho também deva entrar nessa proibição, nas próximas agora, principalmente desse ano. Doutor, sai um líquido, né? Vai um líquido. E o que é aquele líquido? Do arguilho é água. É água. Porque se criou essa falsa ideia de que a água purificaria aquela fumaça. Mas como eu sempre falo, o único ar que a gente deveria respirar é o ar puro. Em qualquer tipo de inalação de fumaça leva à destruição celular, leva a problema respiratório crônico ao longo da vida. Verdade. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você concluir esse assunto, porque esse assunto é extenso, viu? Mas eu quero tratar de um outro assunto também com o doutor, que está acontecendo muito agora, né? No momento, né, doutor? E que são as pneumonia. E por que está acontecendo isso no momento? O clima que seria o nosso momento verão? Bom, a gente veio de uma pandemia importante em que as pessoas estavam tendo um cuidado maior com a saúde, principalmente o uso de máscara. E agora, com essa flexibilização, nós estamos vendo uma série de infecções, principalmente infecções virais, que é o que tem acontecido agora. e o tratamento mais complexo. Então, o que eu vejo é que temos tido mais infecções mais graves relacionadas a esses vírus com infecções bacterianas secundárias. O que a gente recomenda, né, que se faça precocemente e o Ministério da Saúde vai já utilizar isso agora, trazendo com 30 dias de antecedência a vacinação da gripe para tentar fazer esse bloqueio. Então, essa é uma atividade, uma atitude interessante para a gente tentar fechar esse circuito. Como a gente tem essas alterações climáticas agora no verão, quente, frio, a gente teve uma onda de frio forte agora há pouco tempo. Verdade. Para quem já tem asma, bronquite, já tem uma via que responde, isso pode ser muito perigoso, né? Principalmente essa baixa umidade, aumenta a umidade, porque a via respiratória fica mais suscetível a infecções respiratórias. Doutor, há dois anos, mais ou menos atrás, teve a explosão do Covid-19, que já existia, mas mascarado toda a situação para que o Carnaval acontecesse. E agora? O Carnaval aconteceu? E o Covid? Tamiris, essa é uma excelente pergunta. E aí a gente volta naquela fase em que nós estávamos no Covid, em 2020 ainda, o que é o Covid, o que está acontecendo. Três anos depois, nós já aprendemos várias lições dele, né? Uma delas é o seguinte, as aglomerações, elas são um problema, independente de quantas pessoas fiquem reunidas. A gente sabe, grandes aglomerações são grandes problemas, porque basta uma pessoa ter uma infecção e isso vai se espraiar. A gente ainda tem algumas barreiras acontecendo, principalmente em aeroporto, que as pessoas ainda precisam do uso da máscara. Mas o Carnaval, realmente o negócio fica totalmente liberado. Muito livre. Muito livre. E a expectativa é que a gente tenha um incremento de infecções a partir de agora, que a gente vai ver nesses próximos dias. Pois é. Eu ouvi falar, doutor, não sei se procede, mas que teve um aumento do Covid de 20% a 25% o pós-carnaval. Até eu comentei com o doutor Carlos Eduardo que o pneumologista eu acho que é o mais procurado nesta época, porque com vacina, sem vacina, as pessoas estão pegando igual. Sim. A gente vê isso na nossa prática diária. Há um aumento de demanda, nós temos visto um aumento do número de casos, não só de Covid, mas infecções por gripe, respiratórias, trachibronquites, que são já complicações relacionadas a essas infecções, embora com uma gravidade menor. Nós temos visto muito mais infecção, mas com menos complicações, menos pessoas precisando de internação. Doutor, agora as pessoas que já vacinaram por Covid-19, foi uma vacina, duas vacinas, terceira vacina, quarta vacina, e ainda tem a contaminação. Essa vacina, ela não é 100% segura, então? Veja, são coisas importantes e essa é uma pergunta muito pertinente. Porque a gente fala assim, mas por que a gente precisa receber vacina do Covid a cada tempo, vacina da gripe todo ano? O vírus, ele se modifica. O vírus, ele evolui de uma certa maneira. E a gente precisa de novos anticorpos. ele muda a sua configuração, muda a sua estrutura, são as variantes. E a gente tem visto várias, ao longo do tempo, várias variantes aparecendo. Então, a gente precisa de uma certa maneira atualizar essa vacina para que a gente tenha um aumento de cobertura contra esse tipo de vírus. Essa vacina pode fazer parte do nosso calendário? Anual? Provavelmente, sim. Hoje, no momento, ela faz parte. Já faz parte, a Anvisa já tem essa recomendação. Mas uma vacina mais estudada também? Já, bem menos imunogênica, com certeza, né? Porque são, basicamente, quatro tipos, quatro tecnologias de vacinas que a gente tem. Cada uma tem uma forma de atuação. Não que tenha uma melhor que a outra. No final das contas, a eficácia acaba sendo a mesma. Mas a gente precisa desses upgrades para a gente conseguir fazer essa contenção. E a vacina da gripe, doutor? O pessoal está tomando, porque logo, logo, tomando não, aplicando, né? Porque logo, o nosso inverno está ficando um pouquinho mais rigoroso ultimamente, né? Exatamente. Mais intenso. A gente tem visto temperaturas mais baixas, a população suscetível, né? Crianças, imunossuprimidos, idosos, eles precisam dessa cobertura. No começo, essa vacina era uma vacina que dava muito para efeito, tinha muita reação, né? As pessoas tomavam essa vacina, faziam febre, reações cutâneas. Hoje, a gente já tem uma tecnologia muito melhor em relação a isso. Não dá febre, não tem sintoma praticamente. Quase nenhum. E sintomas, quando aparecem, são sintomas mais leves, tendem a ser sintomas mais brandos. Mas ela é fundamental para que, pelo menos, as pessoas vão se infectar. e isso é uma coisa importante de a gente dizer, a infecção, ela vai acontecer, mas ela vai acontecer de uma forma mais leve. Bem mais leve. E H1N1? H1N1, H3N2, H5N1. Qual que é a nova última? O H5N1 que tem vindo aí. A gente tem tido alguns surtos pequenos. E as pessoas encontram isso em postos de saúde? Sim, encontram. Até o tratamento que hoje é o Tamivir, o Tamiflu, ele é disponibilizado também. Hoje a gente já consegue fazer a detecção de forma mais rápida. Então a gente tem disponibilizado a medicação quando tem o diagnóstico. Tem campanhas para isso, doutor? Tem campanhas e agora o Ministério da Saúde vai abrir a campanha da vacinação da gripe. Por motivo do inverno. Isso. E aí é todo o treinamento das equipes das UBS. Que ótimo. Agora, e as crianças? Como ficam as crianças que são mais vulneráveis, os idosos? Como que fica a vacinação para eles? Para a criança a gente indica quanto mais precoce possível. Então a gente já vai começar agora em março para a vacinação para as crianças que já têm algum problema respiratório e para os idosos que já também têm alguma doença pulmonar inicial ou avançada. Mas a indicação é que para eles quanto mais cedo melhor porque a vacina ela leva um tempo. Você precisa de duas a três semanas para que ela tenha o pico de atividade. Então quanto mais cedo e isso foi o que levou o Ministério da Saúde a puxar um mês antes. É bom? Justamente para que a gente tenha mais tempo. Menino vale um por dois? Bem, com certeza. E as crianças ficam no mesmo ritmo? No mesmo ritmo. Para o idoso pode demorar até quatro semanas. Para a criança é um pouquinho mais rápido porque o metabolismo é um pouquinho mais... É bem diferente, né? É maior. É cheio de energia. E como? Muito energia. Agora, a criança a partir de que idade que já pode fazer a vacina para a gripe? A partir de um ano de idade já está liberado. Já pode fazer? Já entra. Dar a reação? Reações brandas. Reações de febre, quadro de febre. Pode dar um pouquinho de febre. Agora, é importante que tenha alguns cuidados, né? Porque a criança não pode ter alergia ao ovo. Porque a base dessas vacinas é do ovo. Então isso é uma coisa que tem que ser esclarecida com o pediátrico. O ovo todo em si? Ou só a clara? Ou só a gema? É só algumas partes do ovo. Mas está dentro da composição. Então para a pessoa que tem alergia ao ovo ela não pode receber esse tipo de vacina. É uma vacina diferente. Mas por que, doutora? É bem interessante isso. Eu não sabia. A produção da vacina é feita com ovo. E é uma coisa interessante isso. Porque a gente tem um risco de ficar com o desabastecimento de ovo. Porque esses ovos eles são muito utilizados justamente para a fabricação das vacinas. Não acredito nisso. Olha que interessante. A recomendação é o que a gente descobre. E esse é um detalhe que passa batido. que a gente não se dá conta. Acho que muitas situações na área da saúde passam batido, né doutor? Muitas. Muitas situações. Então é bom ficar bem atento para você ficar sabendo de tudo. As vacinas para as crianças no caso já encontram impostos ou só em clínicas particulares? Não, encontra. Ela já tem disponível. As mamães já podem procurar então? Podem procurar. O que pode acontecer é um desabastecimento pela demanda. Então assim isso deve acontecer num primeiro momento mas vai acontecer a regularização. Mas já pode procurar porque acredito que eles se não tem disponível agora já vão entrar dentro do cadastro para assim que chegar a vacina se tiver em falta já receber. Então fiquem atentas mamães, né? Agora se vamos imaginar que a criança tem um probleminha e ela é portadora da asma e outras doencinhas corriqueiras que é das crianças elas podem aplicar essa vacina mesmo assim doutor ou tem uma contraindicação? Não, para essas crianças é o que a gente mais indica porque o mais importante ajuda e muito porque o que descompensa essas doenças respiratórias justamente é a infecção então quanto mais proteção quanto mais cedo receber esses inóculos melhor. É porque tem muitas crianças que têm isso tem crianças que estão sempre gripadinhas também às vezes as mamães nem fazem o exame não sabem nem direito o que a criança tem ela pode ser portadora de algumas doencinhas e você passa batido e de repente pode acontecer o pior também de agravar o meu doutor por isso que as crianças a mamãe tem que ficar atenta e levar a criança para o pneumologista ou até mesmo o seu pediatra e fazer exames fazer essa verificação essa checagem é importante que a criança tenha o seu quadro vacinal atualizado principalmente se ela tem alguma predisposição respiratória asma bronquite rinite sinusite todas as azites a gente sempre recomenda que faça a vacinação completa é isso aí que fica a dica para vocês doutor eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todas as mamães principalmente as mamães que cuidam mais das crianças os pais para elas ficarem atentas a gente sempre dá orientação para os pais ter um ambiente confortável em casa que se tem os pais que fumam que não fumem na presença das crianças porque isso também leva a aumento de infecção respiratória para que mantenha um ambiente limpo e principalmente arejado o ar limpo é o fundamental para as crianças poderem crescer e que atualize o quadro vacinal essa é uma medida assim simples mas que tem uma eficácia muito grande papais fumantes as crianças dão para o pé fumante passivo fumante passivo e aí a gente vê é mais grave ainda a gente vê aumento de infecções de inflamações respiratórias de pneumonia está relacionado também com os pais que consomem tabaco aumenta em 50% a incidência otites um grande número de otites nesses pacientes em questão até de descompensações de doenças respiratórias ou asmáticos ele vai apresentar mais crises e crises mais graves isso é um problema sério que a gente precisa trabalhar muito com os pais para que eles evitem ao máximo contaminar as crianças com fumaça porque isso é um problema sério e é verdade gente olha o doutor passou várias dicas então para vocês prestem atenção e leve suas crianças para fazer os exames fazer as vacinas que é muito importante doutor eu fiquei muito feliz em poder conversar com o senhor no dia de hoje e o senhor trouxe muitas informações para toda a família com certeza Amigos a satisfação é nossa a gente está à disposição que a gente puder ajudar pode contar comigo eu vou para o comercial porque na volta eu estou na cozinha Música 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 Música